Boa tarde a todos os ministros, renovando os votos que já o fizeram anteriormente, agora ao nosso procurador, subprocurador-geral da república, o Tomberto Jacques, nossos cumprimentos. Vamos dar início à abertura da 18ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Iniciaremos com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 10 de junho de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-geral da república, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 22 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação em relação à ata da sessão anterior, eu considero-a aprovada. Senhoras ministras, senhores ministros, antes da início da nossa sessão, eu gostaria de destacar o passamento de dois grandes brasileiros nesses últimos dias. Me refiro primeiramente ao saudoso vice-presidente Marco Maciel, que deixou muitas marcas na história do Brasil, como jurista, parlamentar, governador e vice-presidente da república. Um nobre brasileiro com elevadíssimo espírito republicano. Ele faleceu no sábado em razão de complicações respiratórias. No domingo faleceu o primeiro brasileiro a obter doutorado em economia na Universidade de Chicago e ocupar com 35 anos a presidência do Banco Central. O professor Carlos Langoni, um amigo particular, que sempre me mandava subsídios quando eu ia fazer palestras no exterior sobre o risco Brasil, a situação econômica brasileira. E ele deu uma imensurável contribuição ao país na área econômica, tendo inclusive representado o Brasil no Fundo Monetário Internacional. O que eu acho mais importante no próprio pensamento do professor Langoni é que ele sempre indicava como um norte para a evolução da economia, a educação. Ele faleceu vítima de Covid-19, da Covid-19, depois de um calvário de meses, num hospital do Rio de Janeiro. Então, aproveito o início da sessão para fazer o registro em nome da corte, com manifestação de pesadas dos familiares e amigos, Marco Ancial e Carlo Langoni. Em nome deles, manifestar também a nossa dor e solidariedade das famílias de quase meio milhão de brasileiros, que já perderam a vida em nosso país em decorrência da pandemia. Feito esse registro em nome de todos, eu vou dar início à sessão, chamando o processo, ação direta de inconstitucionalidade 5664, oriunda do Espírito Santo, da Relatoria de Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio. Falará pelo requerente, o doutor Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral da República. Com a palavra, vossa excelência, ministro Marco Aurélio, para o relatório. Presidente, os colegas receberam o relatório. Em jogo, faz-se a normatividade no estado do Espírito Santo. Mais especificamente, a ingidez ou não das leis complementares 559-2010 e 772-2014, que viabilizaram a contratação temporária de agentes sócio-educativos e técnicos de nível superior, visando atender necessidade educacional. Há pouco mesmo, vossa excelência acabou de se referir ao professor Langoni e disse que sua excelência tinha os olhos voltados à educação. O problema da educação no Brasil não é de hoje e continua a existir. A procuradoria reitera a inicial, já que o procurador-geral da República é o requerente da declaração de inconstitucionalidade dessas leis. É o relatório, presidente. Conceda a palavra ao requerente, doutor Humberto Jacques Medeiros, vice-procurador-geral da República. Muito boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde, senhoras ministras, senhores ministros. Sr. ministro relator, o enxuto relatório me deixa em duas tarefas. A primeira, de esclarecer a razão original da ação e a segunda, de afastar ao nosso sentir um episódio recente que pode influir neste julgamento. O fato de fundo é que desde 2010, estamos em 2021, ou seja, já se passam 11 anos, e o Estado do Espírito Santo, para uma tarefa própria sua, o sistema sócio-educativo, que é uma competência própria do Estado, que lida com, que é um sistema dentro do Estado responsável pelo cumprimento, naquele nível da federação, dos deveres e responsabilidades do Estatuto da Criança e do Adolescente. Malgrado isso seja seguramente uma tarefa estadual, fixa, permanente e insuprimível, já vai 11 anos que o quadro desta repartição do Estado é feito fundamentalmente a partir de contratações temporárias. Então, pode, por mais que possa aparecer a princípio que o ingresso em juízo com esta ação é uma proteção do Ministério Público Federal sobre os princípios que presidem a administração pública e os quadros temporários, há algo além disto aqui. Existe uma perpetuação de uma contratação temporária de quadros para funções permanentes e contínuas do Estado, no caso, o funcionamento do sistema sócio-educativo. E essa opção, por não haver um quadro e por sempre haver servidores precários fora da previsão constitucional para a admissão de servidores temporários, é nada mais, nada menos também do que uma pressão econômica sobre regularidade fiscal, sobre dimensão de gastos do Estado com o pessoal, a toda uma carga muito forte das dificuldades naturais de uma unidade da Federação e cumprir todas as suas tarefas constitucionais dentro dos permissivos orçamentários e financeiros de que dispõe e dentro da ordem jurídica. O fato é que por algum tempo ainda se admitiu uma temporariedade dessas contratações por Estado do Espírito Santo, enquanto ele se organizava financeira e politicamente para ter quadros permanentes para essa função que é permanente. Malgrado isso não tenha acontecido, tivemos sucessivas leis capixabas versando sobre o assunto uma extrema liberalidade para as contratações temporárias que levaram o Ministério Público Federal a propor a ADIM contra a Lei Complementar 559 de 2010 e a Lei Complementar 772 de 2014. De fato temos uma recalcitrância do Estado de assumir uma função permanente com quadros permanentes e uma naturalização de contratações de servidores temporários para atividades que são sabidamente ordinárias e não extraordinárias sem se colocar nas leis as balizas que essa jurisprudência dessa corte mantém para justificar que a administração pública tenha servidores públicos temporários. Além deste quadro, além deste quadro, e é isso que o Ministério Público agrega nessa sustentação oral, veio aos autos uma informação da Procuradoria-Geral do Estado a dizer que essas leis complementares 559-2010 e 772-2014 teriam sido revogadas por uma nova lei complementar capixaba sobre contratações temporárias e que essa nova lei complementar teria em seu artigo 23º expressamente revogado todas as leis complementares e ordinárias do Estado do Espírito Santo que versavam sobre contratações temporárias. Aparentemente, essa notícia que nos é trazida pelo Estado do Espírito Santo nos move a dizer, ah, que ótimo, estamos voltando então agora, voltaríamos ao leito da normalidade nas contratações temporárias, dos quadros fixos para as atividades que são fixas. Só que essa lei complementar que o Estado do Espírito Santo invoca para justificar a perda do objeto desta ADIM, o Ministério Público gostaria de consignar ao falar primeiro que ele não enxerga que ela teria o alcance pretendido de fazer a perda do objeto da presente ação. O que inteligentemente fez a Assembleia do Estado do Espírito Santo foi fazer uma lei completa, uma lei completa sobre a contratações temporárias do Estado. não obter dictum elogiar a qualidade da lei, mas é necessário que se afirme que sim, essa lei possivelmente poderia atender completamente a jurisprudência sobre quais são as hipóteses e quando é cabível uma contratação temporária pela administração pública. ocorre que essa mesma lei, ao tempo que diz ter revogado a lei complementar 559 de 2010 e a lei 772 de 2014, ao mesmo tempo que ela diz tê-las revogado, ela em seu artigo 17 dá ultraatividade às leis anteriores. Diz em seu artigo 17, ficam os órgãos e entidades públicos do Poder Executivo autorizados a celebrar novos contratos administrativos de prestação de serviço por prazo determinado para as funções discriminadas naquelas leis que revogaram, nas leis complementares ordinárias alcançadas pelo artigo 23 desta lei complementar, que não se enquadrem no regulamento, que não se enquadrem nas figuras que essa nova lei dispõe. Então, há uma aparente revogação da lei 559 e da lei 772. Todavia, ao mesmo tempo que elas são revogadas, o regime delas é ultraativado. Continuam sendo válidas, segundo a lei em vigor, por remessa à lei anterior, as contratações temporárias feitas sob a vigência daquelas leis. Significa dizer, o sistema sócio-educativo capixaba, mesmo passados 11 anos da primeira lei, da lei de 2010, mesmo sendo feita uma lei complementar nova sob contratações temporárias do Espírito Santo, continuará com contratos temporários de servidores temporários para atividades permanentes, a manutenção do sistema sócio-educativo. O quadro continua sendo um quadro onde há mais servidores sem vínculo permanente, sem efetividade, do que servidores efetivos. Esta precarização das relações jurídicas do Estado com os servidores que trabalham no sistema sócio-educativo também é a precarização da relação do Estado com o próprio sistema sócio-educativo. Então, continuam havendo o Ministério Público presentes todas as inconstitucionalidades de origem. E a aparente revogação não fez desaparecer o contraste entre uma ordem, uma lei, uma lei antiga vigente em face da Constituição atual. Uma vez que os dispositivos que o Ministério Público identificava como inconstitucionais naquela lei continuam ultraativos. Os contratos de trabalho, a contratação precária, não de trabalho, a contratação precária pela administração continua a ocorrer com base nesses mesmos diplomas trazidos a conhecimento da Corte Constitucional nesta ad. Simplificando, então, entende o Ministério Público que a tentativa de revogação das leis antigas não ocorreu em plenitude, existe ordem, existem ordens jurídicas, normativas, capixabas em confronto com a Constituição Federal no que diz respeito à contratação temporária de servidores públicos. E isso não é um episódio de hoje. Isso é um episódio que tem 11 anos e que quando agora o legislador se propõe a ajustar, faz um ajuste incompleto, tornando ainda, mantendo ainda toda essa disciplina, ao nosso ver, inconstitucional a alcançar os quadros do sistema sócio-educativo capixabas. Por isso, o Ministério Público reafirma os termos de sua petição inicial nesta ação de constitucionalidade, sustentando que não é possível que existam contratos, que a lei estadual faça e tolere e aceite contratos precários e temporários para o cumprimento de deveres permanentes do Estado. Por isso, pedimos a procedência da presente ação. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Vice-Procurador-Geral, doutor Humberto Jacques, devolvo a palavra à sua excelência, o ministro Marco Aurélio, para o voto. Presidente, cargos técnicos, considerada atividade permanente do Estado, direcionam a observância da primeira parte do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, direcionam ao concurso público. O círculo mostra-se vicioso. Estamos a tratar da incompatibilidade das leis complementares 1559-2010 e 772-2014, no que versam contratação de técnicos em educação de forma temporária, o conflito dessas leis complementares com a Constituição Federal. Mas antes, houve outras leis complementares. Refiro-me a 300 de 2004, a 349 de 2005, a 387 de 2006 e a 405 de 2007. Ou seja, é realmente um círculo vicioso. É o faz de conta no Brasil. Faz de conta que se tem uma Constituição Federal. Mas não se deve, ante a interesses condenáveis, observar essa mesma Constituição Federal. Tem um voto que é de meia página apenas, no sentido da inconstitucionalidade que, para mim, salta aos olhos. É só lá, dessas duas leis complementares. Fiz referência às anteriores para mostrar que a prática já vem há 17 ou 18 anos. Concluo pela inconstitucionalidade das leis, presidente. 559-2010 e 772-2014, no Estado do Espírito Santo. É como um voto. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Vossa Excelência julga procedente a ação declaratória de constitucionalidade. Como vota, Vossa Excelência, ministro Nunes Marques. Tem que tirar o som do computador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras ministras. Boa tarde, senhores ministros. Boa tarde, senhor subprocurador-geral da República, doutor Humberto, senhora secretária da sessão. Bom, senhor presidente, vou aqui o resumo do voto. Forma bastante rápida. Preliminarmente, eu observo que a lei complementar, número 809, de 23 de setembro de 2015, do Estado do Espírito Santo, que teria revogado as leis estaduais e objugadas nas presentes a ação. Lei complementar 559, de 30 de junho de 2010, lei complementar 772, de 4 de abril de 2014, não o fez expressamente. Artigo 23. Ficam revogadas as leis complementares, as leis ordinárias, que tratarem contratações temporárias naquilo que contraria às discussões desta lei complementar. A mera cláusula de estilo legislativo que evoca a revogação de tudo o que for contrário ao novo texto aprovado não é suficiente para efetivamente retirar a vigência da norma impugnada. No mínimo, resta duvidosa e passiva controver essa revogação. De resto, esse tipo de cláusula é meramente expletivo, visto que, por discussão legal de sobredito, a lei nova haverá sempre de revogar anterior naquilo que forem contrárias. A identificação de dispositivos nas duas leis estaduais impugnadas pretensamente revogadas pela lei complementar nº 809 do Estado do Espírito Santo exigiria confronto analítico entre o diploma posterior e os anteriores. Não se trata de uma retirada de efeito expressa e automática, mas sim de algo que demandaria esforço hermenêutico, nada desprezível. A propósito, acrescente-se que na lei complementar nº 809, 23 de setembro de 2015, do Estado do Espírito Santo encontre os dispositivos a validar contratações temporárias ocorridas antes de sua vigência sob a ege de diplomas legislativos anteriores. Bem se vê, portanto, que se o ingresso no ordenamento jurídico capixaba não significou, por si só, a revogação da lei complementar nº 559, 2010, assim como da lei complementar nº 772, de 2014. Artigo 16. Todos os órgãos e entidades públicas deverão, no prazo de 60 dias contados da data em vigor desta lei complementar, apresentar o CP-CT, relatório completo de todos os servidores a eles, vinculados sobre o regime de contratação temporária, indicando, inclusive, se for o caso, o respectivo empadramento nos termos do artigo 2º desta lei complementar. Parágrafo 1º. O comissão permanente de contratações temporárias validará ou não o empadramento das contratações temporárias nas hipóteses do artigo 2º desta lei complementar, comunicando sua decisão ao respectivo órgão ou entidade pública para providências administrativas cabíveis. Por outras razões, adira as razões apresentadas pelo ministro Marco Aurélio, o ministro relator, e assim fazendo rejeito às alegações de perda de objeto, por isso, com isso da ação. Passo ao médico. Ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, cabe a custódia de adolescentes que tenham cometido atos infracionais e estejam, por consequência disso, cumprindo medida de internação e estabelecimento educacional. Lei Federal nº 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, artigo 101, inciso 6. Trata-se aqui de medida socioeducativa ou privativa de liberdade a ser aplicada por autoridade judicial após o indivíduo processo legal. Os atos infracionais que justificam tais medidas, geralmente são aqueles praticados mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou quando são reiterações de outras infrações graves ou do insistente cumprimento de medidas menos gravosas, previamente impostos, conforme o artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Durante o período de internação, ao adolescente infrator, devam ser assegurados todos os seus direitos fundamentais não atingidos pela medida socioeducativa, vida, integridade física, educação, saúde, etc., de forma a reabilitá-lo à vida em sociedade. Logicamente, para assegurar esses direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, executar a medida socioeducativa, o Estado precisa estruturar um corpo de agentes públicos capazes de cumprir a função pública correspondente a essa tarefa. Ora, tal impundência não é transitória nem precária, muito menos imprevisível. A custódia de menores que cumprem medidas socioeducativas é tarefa ordinária, permanente e previsível do Estado. Por isso, a ela deve corresponder cargos públicos de provimento efetivo mediante a realização de prévio concurso público. Não há nenhuma indicação, ademais, no caso do Espírito Santo, de que o serviço público local apresentava alguma peculiaridade transitória que exigisse a contratação excepcional em regime jurídico precário de agentes públicos para a função estatal típica e permanente. Por essas razões, as contratações autorizadas nas leis estaduais impuninadas sem concurso público de provas ou de provas ditos não correspondem à hipótese fática preconizada pela Constituição Federal na regra do artigo 37, inciso 9. Viola manifestamente a exigência constitucional de prévio concurso público para ingresso no serviço estatal, a lei que cria 677 postos precários de agentes sócio-educativos para atuarem diretamente na guarda e na vigilância dos adolescentes infratores. Sobre a exceção à regra do concurso público, constante do artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal, leciona o professor Massalto Stenfield. Abro aspas. Houve também discussão a respeito da extensão da interpretação das cláusulas necessidade temporária e excepcional de interesse público. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que os serviços essenciais de natureza permanente jamais poderiam caracterizar-se como temporários, razão pela qual descaberia a contratação segundo o regime da lei 8.745 de 93. Mas há julgado mais recente que adotou interpretação diversa. Ficou consignado que a natureza permanente de determinadas atividades não afasta de plano cabimento da contratação temporária. Nessa doutrina, o Massalto, ele menciona vários precedentes do Supremo, contrário ao entendimento do ministro relator e ao meu, elencando as excepcionalidades. Menciona a DI 3662, que era o relator originário do ministro Marco Aurélio, e teve como relator o ministro Alexandre Moraes. Menciona também a DI 3649, que teve relator do ministro Luiz Fux, a DI 3237 de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, e a DI 3247 de relatoria da ministra Carmen Lúcia. E também a DI 3430 de relatoria do ministro Carlos Lewandowski. Bom, de acordo com alguns dos precedentes dessa corte, em caso de circunstâncias excepcionais, e são essas que eu mencionei, até é possível que a lei preveja a contratação temporária para funções permanentes do Estado. Mas é preciso que efetivamente exista e seja bem demonstrada a presença dessas circunstâncias singulares, o que não ocorreu no caso das leis fora impugnadas, que criaram os espaços para a contratação temporária no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. E, mesmo que se admitisse a contratação temporária para essa finalidade, ela deveria vir conjugada com a previsão de concurso público para cargos efetivos. Ou seja, tais contratações deveriam ter o objetivo de apenas garantir a continuidade dos serviços, até que a vacância de cargos efetivos fosse resolvida, com a investidura de candidatos regularmente habilitados em concurso público. E nada disso foi comprovado nos atos. Em verdade, as leis estaduais capixabas, impugnadas na presente ação direta, oportunizam que parte da força de trabalho imprescindível ao regular funcionamento do Instituto seja recrutada precariamente, sem vínculo permanente, e ao arrepio da regra constitucional que exige aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos para ingressos nos quadros funcionais da administração pública. Artigo 37, inciso 2. Diante do exposto, o senhor presidente acompanha o ministro Marco Aurélio, o ministro relator, para com ele julgar procedente o pedido e assim fazendo declarar em constitucionalidade da lei complementar 559 de 30 de junho de 2010 da lei complementar 772 de 2014, aposentamos do Estado do Espírito Santo. Todavia, senhor presidente, em razão... Até mesmo dessa continuidade do serviço público em homenagem ao postulado da segurança jurídica, eu proponho a modulação dos efeitos da presente decisão, garantindo a vigência dessas contratações pelo prazo de dois anos, para que o Estado possa se desincumbir dessas obrigações. Mas essa é uma proposta que, em relação ao tempo, eu fico aberto eventualmente à proposta dos colegas. É como pode. Então, vossa excelência, acompanha o relator e propõe dois anos para que haja demissão daqueles que foram admitidos por essa lei declarada constitucional. É isso? É isso, presidente. Porque a preocupação é que a realização de concurso público demanda um tempo razoável, porque há de se... A aprovação de lei orçamentária, a contratação de banca, e é um lapso temporal razoável para que isso se efetive. É uma segurança jurídica, segurança jurídica, não só para o Estado, como também para aqueles que vão ser demitidos. Desses adolescentes que necessitam dessa prestação de serviço. Pode não. Conceda a palavra agora a sua excelência, o ministro Alexandre Moraes, que fez o destaque. Boa tarde, presidente. Cumprimento a vossa excelência, ministro Luiz Fux. Cumprimento a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia. Cumprimento o nosso decano e relator da apresentação direta de inconscialidade, ministro Marco Aldério, ministros. Também cumprimento o vice-procurador geral da república, doutor Humberto Jacques. Presidente, eu já adianto desde logo que dei, divergir do eminente ministro relator e faço questão aqui de iniciar com duas explicações e reflexões que me parecem importantes e digo aqui como um administrador que sofreu na pele desses problemas porque de 2002 até 2005, de 2002, exatamente, até 2005, quase quatro anos, eu acumulei, eu fui secretário de justiça no estado de São Paulo e presidente da FEBEM, atualmente a fundação Casa. e é exatamente essa questão aqui tratada nos autos, contratações para unidades sócio-educativas, quando se fala, no total eufemismo legal e real, quando se fala na contratação de 677 agentes sócio-educativos, estamos falando da contratação de seguranças internos do estabelecimento. Agentes sócio-educativos são aqueles que realizam a segurança interna e externa dos estabelecimentos, uma vez que se entende, e o judiciário confirmou isso, que a polícia não pode realizar nem segurança externa desses estabelecimentos. E qual é o grande problema no Brasil todo? Qual a grande questão? E, obviamente, isso não retira, não retira a responsabilidade dos governos em investir mais no sistema sócio-educativo, em realizar construções, realizar contratações, mas aqui nós estamos tratando um processo objetivo, eventual desvio de finalidade na aplicação da lei, deve ser analisado em processos subjetivos. E por que digo isso? Dioturnamente, no exercício das suas funções, e o doutor Humberto Jacques bem sabe disso, o Ministério Público da Infância e da Juventude faz as vistorias nesses estabelecimentos. E todos os meses, exatamente todos os meses, o Ministério Público recomenda, sob pena de ingressar com ação civil pública por ato de improbidade contra os gestores, recomendo o aumento do número de agentes sócio-educativos, o aumento do número de psicólogos, o aumento do número disso e daquilo. Porque, além disso, pasmem, vossas excelências, o sistema sócio-educativo é o que tem o maior número de pedidos de exonerações de toda a cadeia ligada à segurança pública, muito mais do que as penitenciárias, muito, muito mais do que as polícias, exatamente porque esses agentes sócio-educativos, eles devem fazer a contenção e a segurança interna e externa absolutamente desarmados. e, em vários estabelecimentos, há, entre aspas, menores, maiores, ou seja, há adolescentes que já têm 18 anos e podem ficar, como sabemos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, até 21 anos nesses estabelecimentos se praticaram a infração, o ato infracional antes dos 18 anos podem ficar até três anos. Então, a rotatividade é muito grande. e, aqui, volto a insistir, não excluo a responsabilidade do gestor em não fazer um melhor planejamento, mas há fatores externos que exigem a contratação imediata. Um desses fatores externos é exatamente correto no exercício das suas funções constitucionais o Ministério do Público dizendo, que essa unidade que tem X adolescentes só tem Y agentes socioeducativos. A proporção não garante a integridade física desses adolescentes e isso vai se acumulando. Então, essa é a realidade que gera não rada às vezes a necessidade de contratações por prazo determinado contratações excepcionais. É uma realidade, volto a dizer, eventual responsabilidade do gestor na sequência ou no descumprimento da própria lei que ele mandou à Assembleia e foi aprovada, isso é responsabilidade subjetiva do gestor. não se confunda ao meu ver com o processo objetivo de controle e de consolidade. Por quê? Porque essa corte já admitiu e admite por muitas vezes, vários precedentes, contratações temporárias para desempenho de atividades na área da saúde, educação e segurança. E aqui na questão socioeducativa pega as duas últimas, educação e segurança. Então, em tese, em tese, é admissível a contratação temporária dentro dos requisitos constitucionais. O que prevém as duas leis, a 559 e a 772? A 559 de 2010 e a 772 de 2014. Contratação em caráter temporário no máximo por 12 meses podendo ser prorrogado por igual período, só mais 12 meses. Veja, os requisitos da excepcionalidade constitucional estão presentes. Se houve desvirtuamento após, a responsabilidade deve ser analisada. Mas, é uma área sensível, uma área ligada à educação e segurança pública, onde se admite, excepcionalmente, nos termos da Constituição, a possibilidade de contratações temporárias, desde que exatamente seja temporária, e aqui é temporária, para atender necessidades emergenciais e ficou comprovado, as necessidades emergenciais estão comprovadas no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. Ah, mas as necessidades emergenciais derivaram da inércia do poder público. Ok, vamos analisar a inércia, mas, em virtude disso, os adolescentes internados não terão segurança, não terão educação, não terão psicólogo. Então, houve aqui a presença dos requisitos, dos pressupostos necessários para caracterização das necessidades emergenciais para contratação excepcional nos termos do que o artigo 37 permite. A área é de educação, é de segurança, a contratação foi temporária pela lei, a lei estabelece no máximo 12 meses prorrogáveis por igual período. Nesse ponto, a meu ver, com todas as vendas, as posições em contrário, essa ação já se encontraria prejudicada, porque as duas leis impugnadas, elas já exauriram seus efeitos. A lei 559 de 2010 permitiu contratação por 12 meses a partir de 2010 e depois mais 12 de 2011, acabou. Depois, a lei complementar 772 de 2014 é a mesma coisa, 2014 para 2015, 2015 para 2016. A nova lei, a nova lei, ela não dá ultratividade às leis anteriores. A nova lei, ela não só é mais extensa, como ela prevê uma nova possibilidade de contratação. E pelo mesmo prazo, ela não diz, estão válidas, seriam válidas, ela se fala, naqueles cargos, esses cargos resistentes, pode haver contratação temporária. Ora, essa nova lei, a lei 809 de 2015, essa nova lei complementar, que deveria estar sendo impugnada, então, porque as outras duas não só foram revogadas pela lei complementar 809, como se exauriram, seus efeitos se exauriram no tempo. Então, eu aqui já voto também pela prejudicialidade da ação. Mas, continuo, no mérito, aqui, parece exatamente que nós estamos dentro da hipótese prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição, onde o legislador constituinte, ele manteve disposição relativa à contratação, como eu disse, para o serviço temporário e de excepcional interesse público. ah, mas aqui essa temporalidade não existe porque o cargo deveria ser permanente, veja, o cargo é permanente, mas aquele serviço precisa ser realizado temporariamente. Nós precisamos de 500 pessoas amanhã para colocar para garantir a segurança, por isso que é um ano e mais um ano, da mesma forma que é possível contratação de professores temporários, um ano mais um ano, ah, mas o cargo de professor é permanente, sim, mas a excepcionalidade que permite a temporalidade se dá pela necessidade no momento, e volto a dizer, eventual distorção, eventual distorção na aplicação da lei, eventual desrespeito à própria aplicação da lei, 12 mais 12 mais 12, aí é toda improbidade administrativa, mas o que a lei diz aqui é, excepcionalmente, em caráter temporário nos termos do artigo 37, inciso 9, para essa área de educação e segurança, é possível a contratação temporária 12 mais 12, não vejo nenhuma discrepância com o texto legal, é uma exceção constitucional, artigo 37, 9, uma exceção perigosa, como a doutrina classifica, mas a lei aqui não é perigosa, eventual distorção da lei o foi, é realmente uma válvula de escape, é para fugir a obrigatoriedade dos concursos públicos, mas essas duas leis, elas se exauriram no tempo, 12 e mais 12, ah, não realizou concurso público, é nesse período, o gestor deve ser responsabilizado, o gestor deve ser responsabilizado, agora, não seria possível uma nova lei para permitir novas contratações ou se retiraria todo mundo, abre-se a porta do estabelecimento sócio-educativo e libera todo mundo, veja, é uma opção, a inércia, a incompetência do gestor não pode prejudicar nem o adolescente internado na sua educação, na sua recuperação, nem tampouco a sociedade, e eu volto aqui novamente a insistir, as duas leis, elas mostram a excepcionalidade, o caráter emergencial, o prazo determinado e 12 mais 12 meses somente. Cito aqui meu voto, não quero cansar vossas excelências, cito aqui meu voto diversos precedentes, onde se trata, onde analisamos essa excepcionalidade que me parece ser a dos altos, o R.E. 635-648, o ministro Edson Fachin, a DI 3116, o ministro Carmem Lúcia, porque há uma situação, se nós olharmos hoje, situação excepcional, o próprio ministro Nunes Marques, que acompanhou o eminente ministro relator, propôs a modulação porque sabe que se houver declaração de inconscialidade dessas duas leis, na verdade, dessas duas leis, nós teríamos também declarar por arrastamento a terceira lei, nós não podemos exaurir os efeitos dessa lei, porque amanhã, com a publicação disso, todos esses servidores serão retirados das unidades socioeducativas e nós teremos o caos no Espírito Santo, não é a lei que é inconstitucional, o que pode ser dito como inconstitucional é a conduta do poder público, a incompetência, a negligência do poder público, a própria inércia, porque os requisitos para a utilização dessa modalidade excepcionalíssima de contratação autorizada pelo artigo 37, inciso 9, e que também foram definidos aqui na corte em repercussão geral no RE 658-026 de relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, todos os requisitos que a corte exige estão presentes, previsão em lei, duas leis complementares, prazo de contratação pré-determinado, 12 mais 12, necessidade temporária, necessidade comprovada pela situação emergencial do Espírito Santo, interesse público excepcional, é um interesse público excepcional a manutenção da educação e da segurança nas unidades socioeducativas, a necessidade de contratação seja indispensável, e parece que a indispensabilidade é clara, basta pensarmos se retirarmos todos eles hoje, o que ocorrerá é no estado do Espírito Santo, então, diferentemente também do que foi alegado na petição inicial de que não haveria limitação temporal, a limitação temporal expressa, por isso que eu digo, não podemos confundir processo objetivo com eventual desvirtuamento das leis, é o artigo segundo da lei complementar 559, repito, fala em 12 meses, permitindo somente mais 12, e o artigo primeiro da lei complementar 772, também fala o seu, perdão, o artigo segundo fala 12 meses permitido um único igual período de contratação, e a própria, se nós formos analisar a mensagem à época do governador da Assembleia Legislativa, na ocasião do projeto de lei que se converteu na lei complementar 772 de 2014, ele explica essa necessidade, ele explica a necessidade da contratação em virtude, enquanto ainda não houver possibilidade da realização de concurso, a lei, uma outra lei criando o quadro permanente e a necessidade de concurso, mas ele coloca que vivia a época no Estado do Espírito Santo, abre aspas, situação de extrema gravidade em razão do alto índice de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, ora por internação provisória, ora por internação definitiva, a explotação do sistema socioeducativo tem sua raiz no aumento significativo de apreensões de adolescentes por prática de ato infracional, e aí nós ficamos com o círculo vicioso, superlotação, na superlotação a necessidade de contratação imediata sob pena de responsabilidade, se contrata emergencialmente e aí também a lei pode ser declarada inconstitucional, não há solução plausível nesse ponto. Então, aqui com todas as vênias, há um eminente ministro relatório, há um eminente ministro Nunes Marques, volto a insistir que se houve desvio de finalidade prorrogando as leis e não é, parece tanto que outras leis foram editadas nas presentes leis complementares, todos os requisitos exigidos por essa corte, inclusive em repercussão geral, para aplicação do artigo 37, inciso 8, estão presentes para a contratação temporária por tempo determinado em razão da excepcionalidade da necessidade emergencial no serviço público. o presidente voto primeiro no sentido do prejuízo da ação pela exauri, não só pela revogação das duas leis complementares, mas pelo exaurimento dos seus efeitos, que durariam no máximo dois anos a partir da edição, 24 meses, e se a corte entender por conhecer da ação, eu voto no sentido da improcedência. Obrigado, presidente. A excelência preliminarmente não conhece e no mérito julga improcedente. Concedo a palavra agora a sua excelência, ministro Luiz Lécio Fachin. Muito obrigado, senhor presidente, cumprimento vossa excelência, os eminentes pares, de modo especial, o eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, cumprimento as eminentes ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, bem como o senhor vice-procurador geral da República. Senhor presidente, temos a partir do relator e incluindo o voto de sua excelência, três posições sobre essa matéria. De um lado, o eminente ministro relator, que julga a demanda na sua procedência, acolhendo, portanto, o pedido da Procuradoria-Geral da República e declarando a inconstitucionalidade das normas impugnadas. Acompanhado neste ponto pelo eminente ministro Nunes Marx que nada obstante propõe modulação levando em conta as consequências concretas que sua excelência verifica como passíveis de serem observadas em face da declaração de constitucionalidade e da respectiva nulidade de todas essas contratações. na divergência mais completa e extensa o voto de sua excelência o ministro Alexandre Moraes que não apenas suscita preliminarmente a circunstância em face da qual a ação sequer deveria ser conhecida haja vista a revogação dessas normas e se superada essa prejudicialidade o eminente ministro Alexandre Moraes vota pela improcedência mantendo as leis à luz dos judiciosos argumentos que o eminente ministro que inaugura a divergência trouxe agora a colação. Ouvi com a devida atenção senhor presidente não apenas a sustentação oral do professor Humberto Jacques que sempre ilumina todos nós bem como o relatório e voto que nada obstante sucinto foram precisamente cirúrgicos nesta matéria sem embargo das circunstâncias a serem sopesadas do ponto de vista as suas consequências e a lei de introdução geral de normas do direito brasileiro conduz mesmo ao julgador apreciação dessas consequências o que nós temos neste caso é uma violação flagrante ao inciso nono do artigo 37 da construção como demonstrado cirúrgica e diretamente por sua excelência o eminente ministro Marco Aurélio ademais disso o que fez a lei complementar a norma revogadora conferiu a norma revogada uma ultra atividade como aliás foi ponto da sustentação oral de sua excelência o vice-procurador geral da república por isso a possibilidade genérica de extensão do prazo de contratação autorizar em tese uma prorrogação que sai indefinida vai de encontro ao princípio do concurso público que admite sim admite sim excepcionais hipóteses de contratação temporária e nessa circunstância creio que outro remédio infelizmente não há ainda que seja realmente amargo mas a chancela da invalidade impulsional me parece inafastável por isso e de acordo com a declaração de voto querei juntar aos autos senhor presidente acompanho integralmente sua excelência o eminente ministro relator e é como voto presidente ministro Edson Fachin então julgou procedente a ação declaratória da inconstitucionalidade como vota vossa excelência ministro jorberto barro presidente ministro do esforço ministra professora carmen lúcia boa tarde ministra rosa veve apresados colegas apresado subprocurador vice-procurador geral da república doutor lúcia doutora carmen lília presidente tem algo eu ouvi com muita atenção os votos e também as considerações particulares do ministro alexander de morais alguma coisa estranha acontecendo aqui nesse processo são duas leis impugnadas uma é de 2010 previa uma contratação temporária por 12 meses prorrogáveis por mais 12 meses de modo que esse embrólio deveria ter terminado em 2012 depois a lei subsequente é de 2014 igualmente permite a contratação por 12 meses com a prorrogação por mais 12 meses então deveria ter acabado em 2016 de modo que se nós estamos discutindo esse ponto aqui e ninguém alegou em rigor alegou-se até revogação mas não que elas ainda tivessem produzindo efeito mas se nós computássemos esses prazos que eu falei a prorrogação proposta pelo ministro Cássio Nunes Marques não faria sentido porque tudo já teria terminado mas não parece ser assim de modo que essas leis supostamente se valendo do permissivo para a contratação temporária do artigo 37 9 tem servido repetidamente de fundamento para contratações temporárias e aí eu acho que nós temos que interpretar o direito à luz também da normatividade dos fatos e não apenas em tese e em abstrato portanto se esta lei continuo estas leis continuam a ser usadas para a renovação de contratação temporária ou de novas contratações temporárias a violação ao preceito constitucional é evidente além de e com todas as vênias e entendendo as emergências a que se referiu o ministro Alexandre de Moraes contratação temporária de 2057 servidores como aponta o ministério público é uma coisa totalmente fora de padrão não surge subitamente a necessidade temporária de se contratar em 2 mil servidores portanto eu estou convencido embora examinando a distância que essas leis vêm sendo utilizadas para manipular a exigência constitucional do concurso público e portanto eu não vou interpretá-las apenas em abstratos mas vou interpretá-las como essas leis vêm sendo concretizadas Assumidas Roberto permite só só para contribuir na verdade não são tantos servidores assim o número é alto e aqui até para a inflexão qualquer que seja a posição para que a decisão do Supremo não seja inútil com certeza não há mais nenhum contrato de trabalho temporário com base na lei complementar 559 que previu 667 por exemplo agentes sócio-educativos que aí foram substituídos pelos 578 agentes sócio-educativos da outra lei aqui não se soma aqui são contratos diferentes só para nós termos em mente o seguinte se nós vamos declarar a inconstitucionalidade dessas duas leis o efeito prático será nada porque na verdade as novas contratações estão sendo feitas agora com base na nova lei porque essas leis já se exauriram no tempo não é uma renovação de contrato com base na lei anterior é cada lei permite por 12 mais 12 então aí talvez tivéssemos que pensar no arrastamento da nova lei só essa observação obrigado e desculpe se me permite ministro lujalberto barrosa apenas para entender exatamente essa imbricação do direito à realidade é preciso se esclarecer que se com base nessas leis as pessoas contratadas continuam a exercer as suas funções no serviço público por passar daquele prazo como se efetivamente nada tivesse acontecido isso é que é muito importante porque é a única maneira que nós vamos ter de podar esse acesso de uma contratação temporária que já tem tantos anos se declarar em constitucionalidade e eventualmente até modular para não admitir que essas pessoas que entraram sem concurso público possam ser demitidas o que eu acho que o que chama atenção aqui é que essas leis se elas se protraíram no tempo elas criaram um estado de coisas inconstitucional se a pessoa foi contratada temporariamente mas está lá trabalhando já mais dez anos eu acho que foi esse ponto que o procurador-geral da república procurou destacar obrigado ministro pauso obrigado ministro Luiz Fux então retomando aqui a petição do procurador-geral da república informa a realização da contratação de aproximadamente duas mil e cinquenta e sete contratações de natureza temporária esse é o número que consta da petição inicial do procurador-geral da república que tem fé pública mas ainda que nós tenhamos tivemos uma primeira lei permitindo a contratação temporária depois tivemos a segunda lei permitindo a contratação temporária para o mesmo lugar fica evidenciado que se está utilizando o mecanismo da contratação temporária em lugar da realização do concurso público portanto se duas leis uma de 2010 e outra de 2014 permitem a contratação de empregados servidores temporários para vagas na instituição sócio-educativa me parece fora de dúvida que se está usando o artifício da contratação temporária em lugar do concurso público e aí depois ainda sobreveio uma lei genérica permitindo contratações temporárias nós não discutimos nenhum de nós aqui que o inciso nono da constituição do inciso nono do artigo 37 permite contratação temporária e no precedente do ministro Dias Toffoli com o qual eu continuo de acordo nós assentamos os requisitos da contratação temporária tema 612 da repercussão geral quais são os casos exige-se casos excepcionais previstos em lei prazo de contratação pré-determinado necessidade temporária interesse público excepcional contratação indispensável eu seria capaz de concordar que uma primeira vez uma contratação excepcional para o instituto socioeducativo faria sentido numa emergência como pontuou o ministro Alexandre de Moraes mas depois na sequência veio outra outra lei específica para o instituto para a instituição socioeducativa e depois veio uma lei genérica portanto eu não estou me referindo a qualquer contratação temporária no Espírito Santo mas no tocante ao instituto socioeducativo eu estou convencido pelas informações que temos aqui de que está havendo sim burla do princípio do concurso público agora eu penso que é uma decisão que poderá produzir o bem sem nenhum risco de produzir o mal por quê? se nós declararmos inconstitucional e ela já não tiver mais sendo aplicada ótimo não traz consequência nenhuma e se nós declararmos inconstitucional porque ela efetivamente estava sendo aplicada como parece ser o caso eu acho que a proposta do ministro Cássio Nunes de modulação faz todo sentido de modo que eu acho que não há possibilidade de se produzir um mau impacto sobre a realidade de declararmos a inconstitucional dessas duas normas que eu estou assumindo vem sendo utilizadas para continuadamente se fazerem contratações temporárias para um instituto socioeducativo se esta minha premissa não for verdadeira se eu estiver enganado a declaração de inconstitucional de uma lei que já não está sendo aplicada não vai produzir nenhum mal mas se ela estiver sendo aplicada como eu suspeito acho que tem que ser declarada inconstitucional mesmo mas para atender o interesse público como já decidimos em precedentes eu também modulo em dois anos para que se possam repor esses servidores pela via do concurso público portanto eu pelo que eu percebi a única distinção entre a posição do ministro Cássio e do ministro Marco Aurélio era a questão da modulação ministro Cássio há alguma outra divergência de vossa excelência ministro Barroso eu queria apenas aproveitar a oportunidade por excelência pedir uma pequena parte eu me reportei essa dúvida que a excelência mencionou no meu voto mas eu fiz de forma muito breve quanto a perda de objeto dessas leis anteriores posteriormente veio essa lei complementar 809 e o que foi que ela fez ela criou uma comissão permanente de contratações temporárias e o que foi que ela fez ela disse o seguinte todos os órgãos e entidades do Espírito Santo deveriam encaminhar um relatório de todas as contratações temporárias efetivadas sobre a égide das duas leis anteriores para que elas fossem revalidadas então na minha compreensão essas leis estavam incluindo eficácia não houve uma revogação da norma porque esses contratos foram revalidados e continuam até a presente data ela apenas deu uma perpetuidade às contratações anteriores que fica no artigo 16 no parágrafo do capto e no parágrafo primeiro do artigo 16 da lei 809 e respondendo a pergunta de vossa excelência a divergência tão somente a modulação então a observação do ministro Cássio Nunes Marcos confirma as minhas suspeitas eu estava suspeitando mas parece ser a realidade era eram contratações temporárias que foram perpetuadas no tempo e aí a plana ao princípio constitucional é evidente modo presidente pedindo todas as venas ao eminente ministro Alexandre de Moraes eu estou acompanhando a posição iniciada pelo ministro Cássio Nunes Marques e penso que acompanhada pelo ministro Luiz Edson Fachin mas ministro Fachin vossa excelência modulou não não ministro Barroso acompanhei integralmente o ministro relator ok portanto eu estou acompanhando o ministro relator no sentido de julgar procedente o pedido mas desde logo eu proponho a modulação também por dois anos e portanto nesse particular acompanhando o ministro o ministro Cássio Nunes Marques e apenas relembrando que em hipóteses anteriores nós também adotamos essa linha de determinar a realização do concurso mas deixando um prazo de dois anos que é um prazo razoável para a sua conclusão é como voto presidente muito obrigado ministro joelberto barroso agora passa a palavra sua excelência a ministra rosa viva e nossa vice-presidente para o voto senhor presidente agradeço a vossa excelência a todos cumprimento em especial o eminente relator ministro marco aurélio também o senhor vice-procurador geral da república doutor humberto jares senhor presidente eu entendo que a questão está posta com muita clareza e também a divergência que diz apenas com relação a modulação dos efeitos do que tange ao ministro lunes marcas e agora ao ministro lunes roberto barroso que inaugurou a divergência o ministro alexandre de morais eu peço vênia ao ministro alexandre de morais não entendo caracterizada a excepcionalidade que autoriza esta contratação temporária e em especial obciaram com a verdadeira profusão de legislativa no âmbito do estado do espírito santo justamente visando em diferentes áreas como inclusive a da saúde esse tipo de lei consagrando a contratação temporária esse nós apreciamos essa matéria o julgamento da DI 3430 sobre a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski onde e eu me permito a leitura da emenda constitucional lei estadual capixaba que disciplinou a contratação temporária de servidores públicos na área da saúde possível exceção prevista no inciso 9 do artigo 37 da lei maior inconstitucionalidade a DI julgada procedente e retiro do corpo da emenda o seguinte é certo para que se efetue a contratação temporária é necessário que não apenas seja esticulado o prazo de contratação em lei mas principalmente que o serviço a ser prestado revista-se do caráter da temporariedade depois sua excelência continua enfrentando especificamente a área da saúde eu acompanho integralmente o voto do eminente relator ministro Marco Aurélio rejeitando sua excelência aqui não explicitou mas o fez monocraticamente pelo compreendido rejeitando a arguição de perda de objeto que foi apresentada pelo estado do espírito santo e julgando procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade das leis impuminadas é o eu tenho voto escrito presidente que vou juntar os autos bem longo e é assim que voto em resumo a excelência se refere em algum alcance da modulação por hora normalmente nós examinamos a modulação ao final presidente eu no princípio não modulo embora me sensibilize com a observação do ministro Luiz Roberto que é real de que em casos semelhantes nós temos modulado não tem uma posição inflexível a respeito por hora acompanhe integralmente o ministro relator ministro Dias Tófilo com voto a vossa excelência ministra Carmen Lúcia com voto a vossa excelência som senhor presidente senhores ministros cumprimento o ministro Marco Aurélio relator senhora ministra Rosa Vera vice-presidente doutor Humberto Jacques senhor presidente não tenho a menor dúvida que os as observações do ministro Alexandre de Moraes são extremamente pertinentes dizem respeito a forma de administrar que muitas vezes e é por isso mesmo que a constituição abre a exceção permite-se contratação temporária e várias vezes em muitos julgados e o Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a possibilidade cumpridos os requisitos para interpretar o inciso 9 do artigo 37 possibilidade de contratação temporária entretanto neste caso o que se vê é uma continuidade de legislação do que se pode ter como lei cortina de fumaça contrata-se e recontrata-se e segue-se e uma lei vem depois para como disse o ministro Epson Fachin dotar de outra outra atividade uma norma que já não poderia por ser contrária à constituição dar ter a sua eficácia prorrogada no caso do Espírito Santo o ministro Roberto Barroso fez uma referência e acompanhado por um esclarecimento que também foi ponderado pelo ministro Nunes Marques sobre ao que tudo indica uma possibilidade que essas leis têm oferecido de continuidade dessas contratações temporárias em desrespeito flagrante frontal à regra do concurso público que a constituição estabelece e por uma pura curiosidade verificando que esta lei 809 que está em vigor agora e que o ministro Alexandre alerta que teria revogado as normas anteriores mas que vem na mesma atuada portanto permitindo a contratação foi regulamentada no Espírito Santo por um decreto decreto 3923 eu tive só uma curiosidade mesmo intelectual de verificar e ali se estabelece que os órgãos da administração deveriam reduzir de forma gradativa o quantitativo geral de servidores contratados temporariamente na administração capixaba e dar os percentuais só seriam extintas as contratações temporárias ou só serão nos termos deste decreto do governador em 2025 portanto tem toda pertinência não apenas a declaração de constitucionalidade como a proposta do ministro Nunes Marques de modulação porque o sistema sócio-educativo é extremamente sensível depende mesmo da presença permanente de servidores acho que é um tema ministro Alexandre que depois merece até um refazimento até porque há muitos outros problemas que a gente sabe nesse sistema por exemplo nem se pode manter nesses institutos as pessoas por longo tempo no mesmo lugar não só porque elas se acostumam algumas até embrutecem pela dificuldade do trabalho pela sensibilidade pela dureza pela amargura de tudo aquilo este modelo precisa de ser repensado não pode ser a contratação para um lugar numa lotação só mas tudo isso não independe de concurso público e neste caso o número já seria suficiente para demonstrar que realmente o que se tem é uma burla ao princípio do concurso público fosse pouco a superveniência desta lei complementar 809 de que se dá notícia nesta ação direta e mais depois por esta regulamentação na administração pública de que a administração pública capixaba continuará até 2025 a percentuais anuais diminuir a contratação dá portanto o testemunho de que o que se tem ali é uma permanente burla ao princípio a regra do concurso público razão pela qual senhor presidente considerando que sem afirmar ele não afirma em nenhum momento a necessidade de se retirar da constituição a possibilidade de contratação temporária que é mesmo necessária nos casos e com os requisitos que este supremo já mais de uma vez reafirmou mas que neste caso não são cumpridos na minha compreensão também estou acompanhando o ministro relator para julgar procedente ação como voto senhor presidente agradecendo a palavra obrigado ministro Camiluz o ministro Dias Toffoli com voto a vossa excelência boa tarde senhor presidente senhoras ministras senhor ministros senhor vice-procurador geral da república senhoras e senhores advogados advogados todos que nos acompanham eu também julgo procedente a ação na linha dos votos já proferidos senhor presidente obrigado ministro Dias Toffoli ministro Ricardo Lewandowski boa tarde senhor presidente cumprimento a todos na pessoa de vossa excelência senhor presidente nós estamos em sede de controle concentrado de constitucionalidade nós estamos examinando uma lei em abstrato e não fatos nós estamos examinando justamente as leis capixabas à luz do que se contém no artigo 37 inciso 9 da constituição federal e a jurisprudência do supremo tribunal federal é pacífica no sentido de entender que a contratação por tempo indeterminado para atender a necessidade temporária excepcional de interesse público exige para o preenchimento dos requisitos constitucionais o seguinte apenas previsão dos casos legalmente estabelecidos tempo determinado e necessidade temporária excepcional de interesse público e cito como exemplo a de 3.210 ademais até uma revolução jurisprudencial a corte decidiu nas ações diretas de inconstitucionalidade 8.903 e 2.987 que a constituição federal autoriza sim a constatação por tempo determinado tanto para o desempenho de atividade de natureza eventual quanto para o exercício de atividade de caráter regular e permanente esse tipo de contratação excepcional tanto para os cargos permanentes quanto para aqueles cargos eventuais então nesse aspecto senhor presidente eu quero crer e com devido respeito àqueles que pensam diferentemente que as leis capixabas estão sim em conformidade com a constituição agora se o governo do estado está burlando a constituição e burlando a própria lei então é um caso que deverá ser examinado pelo ministério público nós não estamos aqui examinando uma ação civil pública eu conheço o instituto da fungibilidade dos recursos mas não conheço o instituto da fungibilidade das ações originárias que aportam no supremo tribunal federal nós estamos examinando uma ação direta de inconstitucionalidade e nesse aspecto data vênia estou entendendo que elas estão compatíveis com a constituição se houve burla é uma questão que não podemos examinar nesta sede não podemos examinar no plenário do supremo tribunal federal então senhor presidente eu vou pedir todas as vendas ao relator e aqueles que o seguiram e vou acompanhar a divergência aberta pelo ministro Alexandre de morais para julgar improcedente a ação mas com a determinação de que os autos sejam enviados ao ministério público do espírito santo para as providências necessárias ou que julgar convenientes é como voto senhor presidente obrigado ministro Lewandowski ministro Dilma Mendes como voto pode excelência Boa tarde presidente senhoras ministras senhor senhores ministros este realmente é um caso desafiador do ponto de vista dos próprios fatos legislativos não é como já foi apontado a lei complementar 559 de 2010 dizia que fica o poder executivo autorizado a celebrar contrato administrativo de prestação de serviço por prazo determinado para admissão de 677 agentes socioeducativos em caráter temporário etc não é e as contratações previstas no artigo primeiro respeitaria o prazo de 12 meses e depois veio a lei 772 de 2014 que também tem lá a lista de cargos ou de funções e também prevê a contratação de agentes socioeducativos total de 578 em caráter temporário e se dizia que as contratações previstas no artigo primeiro respeitaria o prazo de 12 meses a contar da formalização do contrato administrativo feito todo esse exame eu vou realmente me poupar o tribunal de maiores considerações tendo em vista já o profícuo profícuo debate ocorrido verificado e tendo em vista inclusive a jurisprudência que nós desenvolvemos tudo indica me parece que é essa é a premissa de que a maioria está partindo é de que há uma perpetuação fática de reiterar as contratações temporárias em seara exigir uma atuação talvez de caráter pelo menos mais estável talvez esse seja um ponto até que se devesse discutir e nós temos até uma adinha acho que já dialoguei com o ministro Alexandre a proposta da relatoria da ministra Carmen em que se coloca aquela questão da da ruptura do regime único de ter inclusive um regime contratual de caráter permanente para situações desse tipo e que foi objeto de eliminar lá atrás mas de fato aqui a gente está diante de uma situação que induz também pelo menos uma certa percepção de que se já não houve a exaustão dessa norma parece que a prática está levando a uma certa ultra atividade então é isso é que está sendo indicado eu não quero deixar de registrar presidente que as observações do ministro Alexandre de fato mostram a importância dos fatos e prognoses no âmbito da do exame da questão de constitucionalidade de fato a gente tem que fazer o devido sopesamento mas a mim me parece que muito provavelmente pelo menos é essa percepção é que a norma já teria exaurido os seus efeitos mas com base em que norma o estado do espírito santo estaria contratando muito provavelmente fazendo uma interpretação extensiva atribuindo portanto uma outra atividade a essa norma o que nos coloca numa situação bastante delicada como já foi apontado aqui em vários pronunciamentos e então eu estou com voto no sentido de indicar a procedência da ação mas eu estava me manifestando já vi que vários colegas se reservaram para se pronunciar sobre a segunda fase a discussão sobre a modulação a partir do voto do ministro Nunes Martins a questão da modulação e eu estou então tendo em vista exatamente os precedentes e as delimitações que se fazem na nossa jurisprudência em torno dessa contratação temporária eu estou entendendo que é muito difícil não quer dizer ou se trata de da própria norma e aí tecia que talvez assentar pelo menos a sua ilegitimidade ou uma extensão que também teria que talvez ser declarada inconstitucional porque com base em que o estado estaria fazendo essas contratações a não ser que faltem elementos aqui nesses autos para uma conclusão mais permite uma mínima parte pequena parte por favor por favor ministro Nunes Max talvez para esclarecer esse ponto pode estar eu talvez eu tive essa dúvida no início porque quando ela se remete às contratações a lei fala no prazo de validade das contratações por 12 meses renovado por 12 meses a lei não tem validade essas leis estão em plena eficácia essa interpretação que eu extraí as contratações é que tem validade ou seja o estado contrata por 12 meses esse contrato pode ser renovado por 12 meses essa pessoa que foi contratada ela sai entra uma nova pessoa que é contratada por 12 meses depois esse contrato é renovado por 12 meses mas a lei não tem limite não foi a lei que teve limite de 12 meses é o contrato eu tive essa dúvida também é mas temos duas leis lei complementar 559 tudo indica foi ou esse número foi ampliado na verdade são mil e tantos agentes sócio-educativos então bom essa é uma leitura então que dá substância ao posicionamento já trazido pelo ministro Nunes Marques portanto eu vou presidente acompanhar no sentido da procedência mas já deixo de antemão assinalado que vou acompanhar o ministro Nunes Marques no que concerne a questão da modulação de efeitos este é um caso que me parece que a modulação de efeitos não é sequer uma escolha na verdade não há outra alternativa sob pena de se ter como alternativa o caos como já foi apontado aqui no voto do ministro Alexandre de Moraes queria fazer só essas considerações tendo em vista realmente que o caso se coloca numa linha muito divisória tendo em vista a questão de política pública que é essencial o ministro Alexandre demonstrou isto isto pode provocar um colapso de um serviço que é fundamental o acordo constitucional alemã se viu as voltas com a declaração de inconstitucionalidade de uma lei que declarava inconstitucional os regulamentos do sistema prisional e a corte disse não pode declarar a inconstitucionalidade mas vou fazer um tipo de apelo ao legislador para que ele venha fazer o suprimento e fazer uma regulação dessas leis num outro momento aqui hoje nós temos a possibilidade de lançarmos mão do artigo 27 da lei 9868 para de fato fixarmos uma orientação mais segura mas de fato é um caso que se nós pudéssemos invocar talvez fazer uma diligência talvez valeria a pena até ter o pronunciamento do estado do espírito santo diante dessa perplexidade que se colocou então a excelência também julga procedente modula nos termos do voto do ministro Nunes Marques é isso mesmo é isso bom é senhores ministros eu verifico que ministro Alessandro Moraes tinha razão no momento em que estabeleceu que a priori a lei que prevê contratação temporária é contemplada pela Constituição Federal que tanto a Constituição Federal prevê essa contratação temporária na próxima posição de que posteriormente será cumprido o postulado do concurso público e não é isso que se verifica na prática então no meu modo de ver esse estado de fato tem de ser levado em consideração para que nós possamos concluir o resultado desse julgamento há uma regra de supra direito que se aplica ao magistrado no momento em que ele vai decidir qual seja se depois da propositura da ação algum fato construtivo modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito caberá o juiz tomado em consideração de ofício e requerimento da parte no momento para ferir a decisão eu acho que essa regra procedendo ela é aplicável em caso porque as normas que foram instituídas no apão de estabelecer um trabalho temporário elas produzem efeitos até hoje e eu tenho aqui alguns dados importantes inclusive um acordo muito sugestivo do ministro Ricardo Lewandowski na DI 3430 de 12 de 8 de 2009 quando sua excelência no seu voto vencedor no plenário estabeleceu o seguinte dessa forma não basta que a lei seja ela federal estadual distrital municipal autoriza a contratação de pessoal por prazo limitado para conformar seu texto constitucional eis que a excepcionalidade das situações emergenciais afasta a possibilidade que elas de transitórias se transmudem em permanentes e foi exatamente o que aconteceu aqui daí a razão pela qual naquela oportunidade foi declarada a inconstitucionalidade da lei complementar 300 de 2004 do mesmo estado do Espírito Santo e essa lei 300 de 2004 é a lei antecedente a essas outras leis então eu anoto que apenas para concluir o meu raciocínio que poderia ser sintetizado no fato que essas leis acabaram acabaram gerando um estado de coisas inconstitucional que em consulta ao sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo eu verifico que as legislações impugnadas nesta ação permanecem em pleno vigor a despeida da nova legislação estadual complementar mencionada pela Procuradoria do Estado do Espírito Santo por outro lado o princípio do concurso público ele é corolário do Estado de Direito Rule of Law maximo os certames espelharem valores republicanos e isonômicos de sorte que qualquer brasileiro pode lograr êxito nessas provas e exercer o cargo do funcionalismo público brasileiro conforme a lição do professor José Afonso da Silva no seu curso de Direito Constitucional positivo 2010 página 679 em sede meritória eu verifico que desde 2004 o Estado do Espírito Santo permanece editando normas que foi um detalhe que o ministro Barroso destacou editando normas para preencher cargos públicos técnicos e permanentes no âmbito do IASIS por meio de contratações excepcionais as quais deveriam ser temporárias e não por via de certames públicos como manda a Constituição Federal não por acaso ainda no ano de 2004 a lei complementar capixaba 300 que é o antecedente dessas leis a qual versava igualmente sobre a contratação de servidores de caráter temporário foi julgado inconstitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski e eu destaquei esses três não basta que a lei autorize a contratação de pessoal por prazo limitado para conformar-se ao texto constitucional eis que a excepcionalidade das situações emergenciais afasta a possibilidade de que elas de transitórias se transmudem em permanentes a nossa jurisprudência é clara no sentido de que o artigo 37 no ano dispõe de forma genérica e abrangente essas possibilidades de casos emergenciais ao julgar o paradigma da repercussão geral 658-026 o plenário ratificou esse entendimento nos termos do voto do ministro que a lei ao estabelecer os casos de contratação por tempo determinado deve regular de forma detalhada as hipóteses que houver necessidade temporária excepcional de interesse público deveras a despeito de um supremo admitir a contratação por tempo determinado para suprir atividades públicas de natureza permanente a suprema corte brasileira exige a justificação porra menorizada e que não haja esse prosseguimento como se colhe no voto de sua excelência ministra Carmen Lúcia na DI 3247 de 2014 no caso o subexame a sítio leitura das legislações impugnadas e a reiterada recusa do estado capixaba de realizar certames públicos demonstram cabalmente a generalidade da norma e a inexistência do caráter transitório da contratação dos servidores do IASIS a todo momento contratados temporariamente razão pela qual o ministério público de contas e o sindicato dos servidores públicos do estado do espírito santo realizaram uma denúncia quanto ao flagrante cenário de inconstitucionalidade instaurado no ente federativo e aí consta dessa representação apresentada pelo ministério público de contas pelo tribunal de contas juntado aos autos pelo sindic públicos revela que em 7 do 4 de 2016 o instituto contava com 27 cargos comissionados 379 servidores efetivos em 1123 contratados por tempo determinado até então o último concurso público realizado pelo IASIS para promovimento de cargos efetivos havia sido em 2010 como destacou aqui sua excelência o vice-procurador de aula em 2010 nós estamos em 2021 o último concurso tem 11 anos e continuam a fazer contratações temporárias como bem assinalado pelo sindic públicos a indevida utilização de contratação temporária para suprir demanda de atendimento sócio-educativo vai bem contra o princípio do concurso público a importância dos serviços sócio-educacionais demanda estabilidade do quadro de contratação do instituto para fins de continuidade do importante trabalho envolvido com adolescentes a contratação temporária deve ser limitada a casos excepcionais não demonstrados e a diferença do número de contratados por tempo determinado e a quantidade de servidores efetivos evidencia que a administração vem preferindo a contratação temporária a efetivação de esforços para a realização de concurso público por isso aqui nesse sentido pela importância dos serviços sócios educacionais eu conheço da presente a ação também e no mérito julgo procedente em toto acompanhando o relator para declarar em constitucionalidade das leis complementares 559772 do espírito santo por violação do princípio do concurso público mas me permito aderir exatamente pela importância do trabalho a modulação que foi suscitada e indicada no voto do ministro Cássio Nunes Marx é assim que voto e proclamo o resultado de que a corte por maioria julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade 5664 nos termos do voto do relator vencido o ministro Alexandre Moraes que a julgava improcedente primeiramente não conhecida a ação e posteriormente julgava improcedente tornou-se em suspenso a questão da modulação e aí eu pergunto a eu entendi ministro Lewandowski também votava não votou pela procedência e procedência é ministro Lewandowski acompanhou a divergência do ministro ministro Lewandowski votou por aí procedência com remessa de peças ao ministério público isso exatamente então continuação da maioria por maioria vencido ministro que não conhecia e se conhecia da ação julgava improcedente e o ministro Ricardo Lewandowski que julgava improcedente a ação solicitando a remessa de peças ao ministério público isso está correto presidente vossa excelência me permite claro como vossa excelência me honrou e também a ministra rosa Weber com a menção de trecho de um voto que proferir em situação análoga eu quero dizer que estou acompanhando o ministro Alexandre Moraes neste caso porque se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade e eu não tenho nos autos as informações que foram ventiladas por alguns ministros no sentido da continuidade da contratação não obstante o prazo que fixado nessas leis que foram agora impugnadas mediante esta adi é por isso é que eu não pude me manifestar tal como os outros ministros no sentido digamos assim de um desrespeito à constituição uma outra atividade da lei e estou então optando mas fiquei vencido pela remessa de peças ao ministério público capixaba as situações eram diferentes mas como o voto da excelência tinha uma substância importante para a solução desse caso foi citado a de exemplo não para manifestar nenhuma contradição de forma alguma fiquei muito honrado presidente muito obrigado foi não agora eu vou colher votos sobre se haverá ou não modulação ministro Marco Aurélio só por uma questão de praxe vossa excelência modula vossa excelência sabe muito bem o que eu penso considerado conflito entre um ato normativo e a constituição federal é verdade ato normativo contrário a constituição federal para mim é natimorto não tem qualquer eficácia mas o caso é exemplar de desprezo pela constituição federal referi-me no voto que tentei resumir voto de página apenas é muito curto e não gastaria muita vela com esse péssimo defunto referi-me a círculo vicioso ou seja a coisa vem de 2004 ainda vamos projetar no tempo a declaração de inconstitucionalidade e cogitar dessa projeção por dois anos é estimular é estimular a a prática que houve de a cada ano se ter a edição de uma lei prevendo a contratação temporária por doze meses considerados cargos técnicos cargos necessários atuação do estado em atividade precípua não modulo presidente pois não ministro ministro lunes marco do próprio voto já modulava a declaração de inconstitucionalidade concedendo o prazo de dois anos para o ajuste dessas contratações da publicação e apenas com uma pequena chega nesse caso como contou o ministro Alexandre e bem frisou o ministro de uma mente é o caso de realmente se instalar o caos digo isso porque é toda a estrutura do sistema carcerário de adolescentes aqui vem o que se simetria fala do agente penitenciário esse agente é sócio-educacional é o agente penitenciário é do menor é toda a estrutura que vem do enfermeiro do nutricionista e daquele agente que cuida retirando todo esse pessoal se instala imediatamente o caos então em razão disso eu o ministro pede a palavra presidente tivesse eu poder nomearia o ministro Nunes Marques governador do estado do Espírito Santo ministro Alexandre Moraes vossa excelência tem uma posição antinômica mas como se as vezes nós nos posicionamos em modular ou não enfim a excelência falou do caos presidente o governador Nunes Marques como primeiro ato no Espírito Santo faria uma contratação temporária para repor todos os agentes que o Supremo mandaria tirar porque senão o governador Nunes Marques ia ser exilado politicamente do Espírito Santo então há um detalhe como eu não sou governador eu não estou tirando ninguém os desdobramentos do pronunciamento do Supremo é que serão vistos por quem governa o estado do Espírito Santo eu não estou tirando o pessoal das penitenciárias e também dos locais reservados a guarda de menores não estou fazendo isso ou seja não estou substituindo-me ao governador do estado do Espírito Santo presidente para honrar o nome do estado como Espírito Santo para manter o espírito de tranquilidade no estado eu voto pela modulação muito obrigado ministro Edson Fachin a excelência modula a decisão senhor presidente eu já houver me manifestado pela não modulação e é como voto nesse ponto ministro Luiz Roberto Barroso a excelência como se manifesta sobre a modulação presidente eu desde o meu voto original já havia me manifestado favoravelmente a modulação não para legitimar a prorrogação de uma situação constitucional mas para impedir uma situação de fato pode ser gravosa a ordem pública e a própria proteção dos menores que se encontram nesse estabelecimento portanto de novo aqui e a modulação é isso às vezes a realidade fática sim sobre os efeitos jurídicos puramente teóricos de modo que eu sou pela modulação ministra Rosa Weber minha quase com excelência votou no caso e pleite por isso que eu fiz uma nova rodada e pleiteou para se pronunciar posterior sobre se modula ou não é presidente embora eu ache triste que o Supremo Tribunal Federal vem afirmando desde eu vejo que essa lei complementar que o objeto da DI 3430 era de 2004 então desde lá estamos a dizer a mesma coisa mas esse argumento que agora digamos assim enfatizado pelo ministro Gilson Roberto que os fatos às vezes gritam e como vou ficar com todo respeito com uma concepção teórica que na verdade de fato levaria ao caos então eu considerando ainda o segundo argumento que foi trazido nós já assim agimos em outros processos com questões similares estou acompanhando então a posição específica do ministro Nunes Marques muito obrigado ministra Rosa Viver ministro Dias Toffoli vossa excelência modula acompanho a modulação sugerida pelo ministro Nunes Marques presidente ministro Carme Luz como voto a vossa excelência acompanho igualmente senhor presidente a modulação em razão do interesse público que como foi exposto pelo ministro Nunes Marques prevaleceria neste caso ministro Ricardo Evandro que me permita questionar se você modula só para a questão de liturgia claro não presidente eu vou acompanhar a proposta de modulação do ministro Nunes Marques ministro Marques já anunciaram que acompanhava eu tenho a impressão como já disse que esses são casos de modulação praticamente imperativa até porque a outra alternativa é o caos eu até lembro sempre é um autor alemão que dizia que a gente às vezes se depara com essas situações fáticas em que temos que encontrar a modulação sob pena de instalarmos o caos ou até o comprometimento do próprio sistema isso ficou muito claro na exposição trazida pelo ministro Alexandre e agora enfatizada pelo ministro Nunes Marques não se trata apenas de um número de agentes sócio-educativos nós estamos falando de todo o sistema que dá estrutura para o modelo de acompanhamento contenção e eventual repressão de menores nas instalações do estado do Espírito Santo o exemplo que parece assim colocar uma aporia é aquele em que uma lei eleitoral é declarada inconstitucional depois das eleições com todos os eleitos já nas suas funções então você desfaz todo o sistema pela nulidade com eficácia ex-tunc e aí pergunta-se e vai se perguntando então o que faz com os governantes que foram eleitos e com o parlamento que foi eleito bom desfaz-se tudo e ao fim e ao cabo então se chega à conclusão mas nós precisamos de uma nova lei e quem vai votá-la então essa aporia responde ao questionamento sobre se é possível deixar de modular aqui as consequências seriam outras uma nova lei pode ser feita mas quem vai guardar esse mínimo a partir do dia seguinte a decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido acho que o governador Nunes Max trouxe uma boa solução para o caso rede geral então eu vou proclamar o resultado agora já completo espero que espero que não estejamos lançando o ministro Nunes Max a candidato a governador agora não do Espírito Santo mas do Piauí muito honrado mas já declinado então proclama o resultado completo agora com modulação a corte por maioria julgou procedente ação declaratória ter inconstitucionalidade nos termos do voto relator mas modulou nos termos do voto do ministro Nunes Max é vencidos os ministros é Marco Aurélio Edson e Edson Fachin rede geral o acordo o ministro Nunes Max vencidos na declaração de constitucionalidade já constava aqui o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Alexandre Moraes que não conhecia julgava e procedente eu agora eu vou suspender são 4 4 e 18 vou suspender a sessão pelo tempo regimental e passo a presidência para a retomada da segunda parte da sessão a ministra Rosa Bebe diante do meu impedimento no processo seguinte tá bem já tínhamos falado isso antes não é ministra Rosa Bebe tá bem assim sem dúvida então eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos e aí Tchau.